Fogo No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado Porque nunca Perdera pra trás Seu nome é Teu voz direi Irás prover de novo Eu creio Em ti Há de ao que houver Venha ao que vier Irás prover De novo Eu creio Em ti Eu não vivo Do que ver Eu vivo Do que creio E das prover de novo Eu creio Em ti Eu não vivo Bom, eu conto que A mais uma vez eu não vou Onde ficou Eu não vivo Na casa Não vou afinar Tu estás comigo, eu não estou sozinho Estou caralho, meu bem Tu esconde-me isso, não estou sozinho Tu estás comigo Temer por quê, se eu estou Guardado por quem nunca teve batalhas Seu nome é, eu batirei E as flores de novo, eu venho em ti Haja o que houver, venha o que vier E as flores de novo, eu creio em ti Eu não vivo o que vejo, mas vivo o que me quer E as flores de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Seu nome é, meu Deus Seu nome é, eu batirei E as flores de novo, eu creio em ti A tempestade e o vento forte Haja o que houver, venha o que vier E as flores de novo, eu creio em ti Eu não vivo o que vejo, eu vivo o que creio E as flores de novo, eu creio em ti E as flores de novo, eu creio em ti